Erro de internet TikTok e TikTok Lite. Então, se você está fazendo qualquer tipo de movimentação dentro do seu aplicativo e está dando erro de internet aqui, você já tentou atualizar, você já tentou fazer de tudo e não sai esse erro de internet, fica tranquilo que eu trouxe a última solução aqui para você. Detalhe, família, o TikTok e o TikTok Lite são dois aplicativos diferentes. Se você não tem nenhum dos dois, ou tem um e não tem outro, no link da descrição aqui, como você está vendo, o primeiro link é o do TikTok, você clica aqui e vai baixar diretamente, você já vai começar ganhando e também tem um lugarzinho para você colocar o código e logo abaixo tem o link do TikTok Lite. Só clica aqui também, vai ser redirecionado para fazer download para você já começar ganhando e automaticamente depois você faz a inserção do código. Logo na sequência, família, esses dois aplicativos são dois de muitos e diversos aplicativos que tem para você ganhar dinheiro pela internet. Então, se você gosta de ganhar dinheiro pela internet, sempre está antenado nesses assuntos tecnológicos, já pausa rapidão, já se inscreve aqui no Planeta Mágico e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Não esquece de deixar o like aí, clica no botãozinho de gostei para a gente entender que esse vídeo é um vídeo relevante e a gente trazer sempre novos conteúdos aí para você, nosso querido inscrito. E família, agora, antes de mais nada, esse erro está cometendo várias pessoas. Se você já desabilitou o Wi-Fi, tirou o Wi-Fi e instalou o aplicativo, tem uma nova solução que está ficando muito popular aí. Detalhe, eu vou fazer aqui dentro do TikTok Lite, mas todo o procedimento do TikTok Lite, você pode fazer no seu TikTok, caso o TikTok seja o que deixe dando esse problema, e não Lite, e vice-versa. Você vai abrir o TikTok Lite, vai vir na parte de configurações aqui do seu aplicativo, dentro da parte de configurações, você vai vir em limpar o cache dentro do TikTok, tá? Dos dados e do celular. Depois você vem na parte de preferências de conteúdo, vai clicar em adicionar idioma, e aí você vai selecionar o seu idioma padrão, português aqui, ó, e vai dar um concluído. Quando você adicionar esse idioma, automaticamente, ele vai ter um filtro maior na checagem da sua internet. Para poder validar toda essa configuração, família, você vai fechar aí o TikTok, vai abrir as configurações, vai vir em aplicativos, e vai apagar o cache, que é a memória temporária também, aqui do TikTok Lite. Então vem TikTok Lite, armazenamento, detalhe, pausa aí rapidinho, não tenha ansiedade. Aqui tem duas opções, limpar dados e limpar cache, que é a memória temporária. A gente vai limpar cache. Se você clicar nessa parte de limpar dados, automaticamente você vai estar deletando o aplicativo, e instalando de novo. Não é isso que vai acontecer, mas significa que você vai estar tirando todas as contas, todos os dados do aplicativo, e aí você vai ter que saber o seu usuário e senha, e pode ser que você perca a sua conta, por conta disso, de você não lembrar. Logo na sequência, a gente vai vir na parte de notificações, e vai ver se não tem nada impedindo as notificações aqui, que é a checagem. Se não tiver nada, beleza. Se tiver com esse bloquear tudo, ou com alguma outra opção ativa, você vai desativar. Voltou depois aqui, você só vai vir aqui por último em permissões, e vai liberar todas as permissões aqui do seu aplicativo. Feito isso, você vai poder desligar aqui as configurações, abrir novamente o TikTok Lite, e utilizar normalmente sem aquele erro da internet aí, família. Espero que tenha resolvido aí. Muitos bons ganhos no TikTok e no TikTok Lite. Não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as dicas e todos os conteúdos. A gente sempre traz novas soluções para vários tipos de erro de vários aplicativos. Então, seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E tchau. Tchau.